Eu Gostaria Aquela casa que morei com mamãezinha Quantas belezas me revelam nesta hora É impossível me revelar novamente Porque o tempo tudo aquilo transformou Minha mãezinha que também já não existe Há muito tempo para o céu Deus a levou Tenho saudade da minha querida infância Uma lembrança que na vida a gente traz Recordações que guardarei no pensamento E tantas coisas que eu não verei jamais Faço pedido para o Senhor poderoso Pra ser feliz nestes dias que ainda fez Tenho certeza que no céu minha mãezinha Junto de Deus estará feliz também